Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, então vamos começar, meu Deus, o que que tem? Vamos começar mais um vlog, né? Então, esse vlog, talvez eu tenha que dividir ele, assim como de vez em quando eu divido alguns, né? E eu já vou explicar o motivo. Hoje e amanhã eu trabalho, trabalho hoje à tarde, trabalho amanhã de manhã. E que eu acho que vai ser esse vlog de agora. Porém, o próximo vlog, eu que com minha vitamina C na mão. O próximo vlog, provavelmente, vai ser sobre as entrevistas para as provas. Que eu vou fazer entrevista quarta e quinta-feira. Eu tô aqui com os currículos quase prontos. Vou mostrar pra vocês isso, com certeza. Só que, enfim, vou dividir e acabou. Então, saibam que o próximo vlog, depois desse, provavelmente é sobre as minhas entrevistas. Bom, tinha vídeo às 10 horas. Mas eu decidi desmarcar. Porque, gente, tá impossível. Eu tenho muita coisa pra fazer. É tanta coisa que eu parei agora. Já tomei café da manhã, o Rafa acabou de ir embora. Parei aqui agora pra sentar e organizar tudo que eu tenho pra fazer. Tô com o meu chazinho aqui, ó. Maravilhoso. Aqui tem os currículos, que é uma parte do que eu tenho pra fazer. Eu vou pegar meu planner e vou organizar essa vida. Eu vou usar também essa agenda. Aqui, geralmente, eu faço checklists, né? Então, eu tenho que, inclusive, achar o checklist do currículo, que eu botei aqui no meio. Enfim, gente. É isso. Mostrando pra vocês. Saindo, gente. Tô aqui com as cópias dos currículos, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês. Amanhã, a hora que eu pegar, hoje ainda. Vou mostrar os originais. Pode ser, não sei. Vamos ver. Tô indo agora... Ai, meu Deus, peraí. Tô indo encadernar. Encadernar. E depois, às 14 horas, eu já tenho que trabalhar. Então, eu já tô pronta pro trabalho. Com as coisinhas dentro da bolsa. Só vou encadernar isso aqui mesmo. E aí, bora trabalhar, né? Deixa eu falar. Quando eu fazia cursinho, ó. O segundo cursinho que eu fiz, o segundo semi-extensivo, era aqui, nesse shopping. Agora mudou o cursinho. É outro, né? Agora aqui é o Fleming. Mas, na época, era... Exato. Era bem aqui a minha sala. Eu entrava aqui nessa porta. Isso é o Kaada. Fizeram na hora. Olha só. Bem bonitinho. Eu fiz as cópias porque eu tenho duas entrevistas. Uma na quarta e uma na quinta. E, meu Deus, eu tô muito nostalgia andando aqui. Tipo, eu andava aqui todos os dias, no cursinho. Todos os dias. Ali é a sala. E aqui, pra dentro... É... Vou mostrar pra vocês, peraí. Enfim. Eles fizeram na hora. Foi muito bom. Me falaram que ia demorar, tipo, um dia. Um dia e meio, talvez. Eu tava, tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas, não. Foi super rápido. Entrando aqui, ó. Aqui. Era a minha outra sala que eu vinha fazer... Eu vinha fazer... Aula também. Meu Deus, eu tô procurando a escada. Não tem mais escada aqui no meio. Mas, tô levemente... Ai, achei. Achei. Enfim. Ali tinha a outra sala. E aí, tem as escadas pra você descer. Ali, ali. E daí, como é no shopping, nos nossos intervalos tinha calzone, pastel e uma padariazinha aberta. No intervalo. E daí, dependendo do... Nosso ano tinha aula sábado. O intervalo era mais tarde. E aí, tinha o bobs aberto também. Ai, a gente... Eu comi o bobs uma vez só. Eu tava super fit. Desde aquela época, eu tava bem focada. Tipo, agora. Tomei sono essas últimas duas semanas. Mas foram seis meses. Mega focada. Enfim. Nostálgica. Depois eu mostro o currículo pronto pra vocês. Gente, socorro. Nem parei hoje no trabalho. Deixa eu tirar essa máscara. Ai. Uh. Vou falar. Não teve tanta medicina do trabalho, mas teve muita consulta hoje. Sério. Eu acho que teve umas sete, oito consultas. Então, bastante coisa. Pra quem não tá acostumado a fazer tanta consulta de geral assim. Mas foi muito bom. Eu fiquei muito feliz com o meu desempenho, gente. Sério. Eu fiquei... Eu tô bem mais confortável nos atendimentos. Tipo, muito mais confortável. Quando eu cheguei, tava vindo pra cá. Eu até pensei. Ai. Tomara que não tenha muita consulta e tal. Mas aí, quando eu cheguei e vi que tinha muito mais consulta do que medicina do trabalho. Eu pensei assim. Acho que é uma oportunidade. Então, peguei. Fiz tudo com calma. Com bastante educação com os pacientes. Tentando entender bastante as queixas e tudo mais. Relembrando bastante a parte de propedeutica e semiologia. Que é muito importante pro raciocínio clínico. E... Funcionou muito. Sério. Foi muito bom. Enfim. Depois eu vou mostrar as coisinhas pra vocês do currículo. E... Seguimos. Eu tenho que ir buscar scrubs e jalecos que mandei bordar e ajustar. Agora. Então, eu tô indo. Então, eu tô indo. Bom dia, nossa gente, eu tô com muito salão, saca a olheira, porque eu fiquei ontem até super tarde, tentando deixar tudo pronto pra viajar hoje, mas não andou, e eu me programei pra fazer bike hoje, na verdade eu já queria ter feito um pouco ontem, porque eu tenho uma meta, de 200 minutos de cardio por semana, semana passada eu já não cumpri, então eu queria fazer pelo menos uns 60 minutos, mas eu já me acordei atrasada, né, porque era pra ter acordado seis e meia, mais ou menos, pra ter mais tempo tranquilo, mas eu acho que eu vou fazer os 60 minutos mesmo, depois eu me arrumo correndão e me mando de casa pro trabalho. Não consegui mostrar o currículo ontem pra vocês, mas eu vou mostrar até o final desse vlog, eu mostro esse troço. bom gente, então bora trabalhar calça de scrub, mas a blusa não, molho no pé, café da manhã tá na mão, que foi meu corrido, mas pelo menos deu uns 50 minutinhos de cardio. esse cabelinho baixo, assim, acho que não me valoriza muito, mas tá molhado o cabelo, então eu prendo ele de um jeito todo especial quando ele tá molhado, e aí... então eu estou no trabalho, eu amo a minha vida, olha que a gente mora no Brasil, na cidade, é que eu tenho fichas aqui, mas eu começo só as notas, que eu vou esperar até as nove horas, vou tomar uma aguinha, e é isso aí. Ai, tô meio cansada, mas bora né, bora, bora, bora. Gente, seguindo o trabalho, já almocei, nem sei como é que tá meu cabelo, preciso terminar de arrumar minhas coisas. Vou tomar um banho agora, de novo, mas enfim, vou ajeitar esse cabelinho. Eu vou mostrar o currículo pra vocês rapidão. Ó, ficou assim. Ficou assim, eu fiz essa capinha primeiro aqui no Word. Essas primeiras folhas aqui eu não vou mostrar, que tem uns dados pessoais, mas é do sistema da prova, tá? De residência, tipo, você colocar, cadastrar o seu currículo e ele dá pra mostrar, ó. Ele mesmo tinha essa divisão, mas é do próprio sistema da prova. Aí depois já começam os meus certificados. É, não coloquei cópia autenticada aqui, só cópia mesmo. E aí eu tô levando, vou levar os originais. E aí ficou tudo encadernadinho. É, pra quem quiser saber, eu encadernei no Cidade das Flores, no segundo andar. Ficou do lado do cursinho Flaming ali, que eu mostrei pra vocês no início do vlog. E eles me cobraram 5 reais cada encadernação, né? Eu fiz duas, que eu tenho duas entrevistas. E aí... E foi muito rápido, tipo, eles fizeram na hora. Muito top. Hello! Pessoal, vou encerrar esse vlog. A partir de agora vamos começar o vlog das entrevistas. Então, aguardem que na próxima semana sai o vlog das entrevistas, tá bom? Beijo! Se cuidem e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma